O Segundo Livro das Crônicas Capítulo 9 A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pôr uma prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei, Salomão, Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem estes seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. e por isso ele o fez rei de Israel para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido mais de quatro mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Irão e do rei Salomão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio e também fez arpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3 quilos e meio de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma flota de navios que viajava até a Espanha junto com a flota do rei Irão. Cada 3 anos a sua flota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim ano após ano. Salomão tinha 4 mil cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos. E também possuía 12 mil cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musre e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez do princípio do seu reinado até o fim estão escritas nos livros História do Profeta Natan, Profecia de Aias, de Siló e Visões do Profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Neparte. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto